Bom dia! Hoje é dia 22 de junho de 2022. É dia chuvoso aqui em Recife. Eu vou ler hoje um poema que eu acho muito belo, né? Visita à Casa Paterna, do Luís Guimarães Júnior. É um poema que retrata assim. Ele, depois de adulto, volta à casa onde ele morou na infância. Tem várias lembranças. Então vamos lá. Como uma ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar paterno, meu primeiro e virginal abrigo. Entrei, um gênio, carinhoso e amigo, o fantasma talvez do amor materno, tomou-me as mãos e olhou-me grave e terno. E passo a passo caminhou comigo. Era esta sala, oh, se me lembro o quanto, em que da luz noturna há claridade, minhas irmãs e minha mãe. O pranto jorrou-me em ondas. Resistir, quem há de? Uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. É isso aí. Então, um poema muito belo, né? Fiquem com Deus aí e um bom dia a todos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.